Imagina só, você precisa comprar uma bateria nova para o teu veículo e de repente se vê na dúvida sobre qual é a mais indicada, principalmente em relação à qualidade e durabilidade, não é mesmo? Para muita gente essa é uma tarefa bem difícil, afinal de contas, com tantas especificações técnicas, tamanhos e marcas diferentes no mercado, a escolha pela mais adequada precisa ser bem estudada para você não tomar prejuízo nem comprometer itens importantes do seu veículo. Hoje eu vou te explicar as principais características técnicas das baterias automotivas e ainda te dar uma dica especial sobre o jeito mais fácil, rápido e seguro de fazer a compra e instalação sem a menor dor de cabeça. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Hoje em dia as baterias costumam ter uma vida útil bem maior do que antigamente, aliás, elas já são produzidas com tecnologias que dispensam manutenção bem diferente daquelas que a gente via lá no tempo dos nossos pais e avós, quando eles ficavam colocando ali aquela solução líquida por aqueles buraquinhos, lembra? Tinha que fazer manutenção da bateria toda hora. Aqui no Brasil, a partir de 2013, as baterias passaram a ser vendidas com o selo do Inmetro. Isso significa que várias marcas foram testadas e enquadradas dentro de um processo de normatização e diversas medições são feitas para verificar se a bateria cumpre o que promete no rótulo, ou seja, aqueles parâmetros relacionados às siglas AH, CCA, CA e RC. A maioria das baterias automotivas possuem na parte interna seis divisões que abrigam células de armazenamento de energia que são formadas por blocos de placas de chumbo metálico intercaladas com outras que são revestidas de óxido de chumbo, ou seja, são as placas negativas e positivas. Entre elas, existem os separadores que têm a função de isolar essas placas para impedir um curto circuito. As placas ficam mergulhadas numa solução de ácido sulfúrico diluído em água. Essa solução funciona como um condutor que transporta os íons elétricos entre as placas positivas e negativas quando a bateria está sendo carregada ou descarregada. Quando carregadas, cada uma dessas células armazena 2.1 volts, totalizando então 12.6 volts. Por isso, chamamos de bateria de 12 volts. Na prática, uma bateria automotiva tem a capacidade de armazenar e fornecer energia. Entre as siglas que eu comentei antes, a primeira e mais importante a ser observada numa bateria é AH, que significa amperiora. Essa é uma medida utilizada para indicar a quantidade de carga elétrica transferida por uma corrente estável durante o período de uma hora. Então, você imagina uma bateria capaz de sustentar uma corrente elétrica contínua de 3 amperes durante 20 horas. Se a gente multiplicar a corrente elétrica consumida pelo tempo de consumo, ou seja, 3 vezes 20, igual a 60, a gente já vai saber então que se trata de uma bateria de 60 amperes hora. Em resumo, quando a gente fala sobre amperes hora, tem a ver com a quantidade de energia que a bateria pode oferecer para sustentar os componentes elétricos do veículo, como vidros e travas elétricas, aparelhos de som, faróis e lanternas, e assim por diante. Mas, cada veículo tem uma determinada demanda de energia. É por isso que alguns usam baterias menores, por exemplo, uma de 40 amperes, que é o caso do Honda Fit, e outros usam as baterias maior zonas, de 95 amperes, como um Mercedes, um furgão Mercedes Sprinter. Daí, continuando com as siglas do rótulo, em seguida a gente tem CCA, que significa Cold Cranking Amps, ou seja, amperes de arranque a frio. Trata-se da quantidade de corrente que uma bateria pode fornecer a uma temperatura de menos 18 graus centígrados. Já a sigla CA significa Corrente de Arranque. É a medição da corrente da bateria a uma temperatura de 25 graus. O teste ainda não tem uma regulamentação, mas várias baterias do mercado já vêm com essa referência lá no rótulo. Depois a gente tem RC, que é Reserva de Capacidade. Determina o tempo em minutos que o produto plenamente carregado pode oferecer 25 amperes a uma tensão final de 10,5 volts. Agora, quando você percebe a necessidade de troca da bateria do seu veículo, é fundamental que você tenha atenção a alguns detalhes importantes. Como eu disse antes, cada modelo de veículo tem as suas necessidades distintas e precisa de uma bateria com tamanho e características técnicas específicas. Isso significa, meu amigo, que se você estiver aí num hipermercado e comprar a primeira bateria que vier pela frente achando que são todas iguais, a chance de ter problemas é grande. Aliás, é possível que você nem consiga instalar no seu veículo se você não observar itens como, por exemplo, a posição dos polos, né? Negativo e positivo, porque isso muda bastante de um modelo para outro, né? Outras coisas perigosas aí, de repente você comprar uma bateria errada, é ela não ter a capacidade para suprir até as necessidades básicas, né? Como partidas do motor ou o perfeito funcionamento de todos os componentes elétricos e principalmente a vida útil da bateria, porque você vai estar o tempo todo exigindo dela muito mais do que ela suporta. É sempre uma ótima ideia checar no manual do seu veículo quais as características técnicas da bateria mais adequada para ele. Agora, mais fácil do que isso é você seguir uma dica que eu vou te dar agora para você comprar a bateria ideal e o melhor, recebendo o teu endereço com entrega e instalação gratuitas. Quer ver só? Pessoal, a Moura, que é uma das maiores fabricantes de baterias do Brasil, criou um serviço sensacional que se chama Moura Fácil, que é o delivery oficial da Moura. Quando você acessa o site moura.com.br, já encontra na tela principal a opção Peça Agora. Você informa a sua cidade, depois o modelo do seu veículo e na próxima tela já aparece a bateria adequada para ele. E o melhor do Moura Fácil é que a entrega e a instalação da bateria são feitas gratuitamente no seu endereço em menos de 50 minutos. Mas se você não quiser para aquele momento, você pode agendar uma data e um horário que sejam melhores para você. Depois é só preencher os dados pessoais como nome, telefone e e-mail e na próxima tela o endereço completo para entrega e instalação. O pagamento é feito somente na entrega e você pode optar por cartão, dinheiro ou Pix. Depois é só clicar aqui em solicitar entrega. E em menos de uma hora um técnico vai entregar e instalar a bateria gratuitamente, ou seja, sem qualquer custo adicional. Na boa, pessoal, vocês sabem o quanto eu sou exigente com os meus carros e motos, por isso uma das coisas que eu não abro mão é de escolher sempre as baterias Moura. Principalmente pelo fato de elas terem a maior vida útil do mercado e possuírem tecnologias que garantem partidas mais eficientes, recargas mais rápidas, maior eficiência energética e, claro, eles têm a melhor qualidade de construção. É por isso que entre os 10 carros mais vendidos do Brasil, atualmente 9 deles já saem de fábrica equipados com baterias Moura. Como eu sempre digo aqui nos vídeos do canal, o veículo é teu patrimônio. Vale a pena cuidar dele para não ter dor de cabeça e prejuízos. Jamais ignore a importância de fazer a manutenção preventiva no prazo ideal. E se perceber que já está na hora de trocar a bateria, faz como eu acesso Moura Fácil no site moura.com.br pelo celular ou computador. Vai por mim. Moura é Moura. A melhor escolha do mercado. Bom, espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Não esquece do nosso like tão poderoso aí. E se não for inscrito no canal ainda, já clica no vermelhinho no sininho do lado para não perder nada do que rola por aqui. Você também pode ser um membro oficial do Instante Volante, clicando aí em Seja Membro, para ter uma porção de vantagens e conteúdos exclusivos. Pessoal, um baita abração. Saúde e sucesso sempre. Moura é Moura, hein?